E segue com mais ofertas para vocês aqui na Aliança, chega mais, esse é o Alexandre, tudo bem Alexandre? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje, começar com o primeiro carro, o Palio e Candy. Palio e Candy é LX 1.4 2009-2010, ele é completo, som e rodas, 43.500. Kombi, ali também, a Kombi 2008 e 2009, esta Kombi, 9 lugares, viu? Ela está no preço de 38.500, gol 1.6, isso aí é raridade, viu, Kennedy? É mesmo? 1.6, power 2009-2009, completo e rodas também de liga leve, né? E esse gol está na faixa de 37.900. Muito bem. Temos a Fiorino, você que aí precisa de fazer algum frete, trabalhar, nós temos aí a Fiorino Flex 2007-2007, básico 27.500. Polo Sedan, aí esse Polo Sedan 1.6, 2010-2011, é zero, viu, Kennedy? Zero quilômetro, completo, tem CD também, viu? E a documentação paga, viu? Muito bem. Documentação paga 51.900. Muito bem, para falar aqui com o Alexandre, nessa câmera, operadora 33... 3275-1000 e também o celular 8416-7494. É isso aí, Alexandre, obrigado você, uma ótima tarde, boa tarde, boa tarde, tá bom, meu querido? De nada, boa tarde. Olá, TV Car, negócio para a gente, é coisa séria. Próximas ofertas. Alô, pessoal, segue com mais ofertas, aqui em Navega Automóveis, para Pedro, Pedro, para. Esse Pedro é uma parada. Traz uma oferta para a gente. Começa com o primeiro carro aqui, Pedro. É um Kitway, quatro portas, 2010-2011, Kennedy, carro novo, a 28.500 reais e tem conversa. Muito bem, tem Chorumela. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um Polo? Polo, CD, 2010-2011, zero quilômetro, Kennedy, carro emplacado, carro zero KM, 49.900, você pode me procurar aqui, que eu aceito o carro na troca. Muito bem, aqui na frente agora eu tenho o quê? É Gol 16V, 16 válvulas. É um Gol 16 válvulas, 2002-2002, completinho, Kennedy, carro em conta, 18.900 reais, pode me procurar. 18.900 reais, em seguida eu tenho o quê? É um Palio Economy? É um Palio Economy, 2010-2010, básico, quatro portas, Kennedy, carro, vai com a documentação 2011, paga, lembrando que eu achei com moto e carro na troca, 28.500 reais. 28.500, ali eu tenho o quê? É uma Kombi? É uma Kombi 2009-2009, de nove lugares, para quem procura um carro aí para trabalho, 39.500 reais. Agora eu tenho o quê? É um Fiat Uno? É um Fiat Uno, duas portas, 0808. Carro para 21.900 reais. 21.900 reais. Lá atrás eu tenho o quê? É um Ford Ka para finalizar. É um mundo Ford Ka, 2010-2010, convido, trave, alarme, carro para 24.500 reais. Liga para cá e eu tenho informações com o Pedro nesse exato momento, em governador Vardais, navega automóveis, o telefone. Isso. Operadora 33. 3212-6600. Ok, o celular. 8823-3891. Obrigado você, Pedro, uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigado, ok. Final do TV Carro. Eu volto amanhã trazendo para vocês as ofertas do Vale do Aço. Tem oferta do Vale do Aço aqui para você amanhã, tá bom? Você não pode perder. Está um espetáculo o programa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Deus, esteja sempre no seu lar, abençoando, prosperando, protegendo. Beijo no coração, ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, pessoal, obrigado.